Fica Paulo em traição, já os do Sporting preferem aguardar por resultados. Marinho e Pinto e Paulo Moraes são presença obrigatória a todas as feitas aqui na CMTP, no Fogo Contra Fogo. É sempre um prazer estar aqui convosco. Começo por si, Marinho e Pinto. Não diga nada, eu digo-lhe já. Este país é um manicómio em autogestão. Muito obrigado. Não precisa dizer, não precisa perguntar. Este é um país, é um manicómio em autogestão. Um país de tanga, um país que não tem dinheiro para mandar cantar um cego, um país que corta nas pensões dos mais idosos, um país que corta salários, um país que deve mais do que toda a sua riqueza produzida num ano, um país... Dá-se a estes luxos. Esperava que isto fosse... que o país se deixasse envolver apenas e só por este facto. Isto é irreal, isto é irreal, quer dizer, apetece-me fugir de aqui, quer dizer, isto é irreal, não sei, 18 milhões para um treinador. Mas são os treinadores que ganham ou são os jogadores que metem golos? Deixe-me dizer-lhe aqui uma... aqui há uns anos o Porto mostrou como os treinadores ganhavam campeonatos. Vinham para o Benfica, perdiam campeonatos. Não são os treinadores, são os jogadores. O Sporting perdeu, não ganhou o campeonato na semana que acabou agora, por causa do treinador ou porque não tinha jogadores. Onde é que estava a causa do suposto fracasso do Sporting que agora origina isso? Foi aí realmente? Foi o treinador? É culpa do treinador? Ou não tinha jogadores? Deve-se investir primeiro num treinador ou nos jogadores? Não sei. Eu não sou especialista em futebol, mas gosto de ver futebol no sofá da minha casa, na televisão, e de ouvir algumas das pessoas que sabem. Mas tenho essas dúvidas. Depois é isto. Onde... quem é que paga isto? Pois, essa é a dúvida. Quem é que paga? Essa é a questão que é preciso... Quem e paga por quê? Porquê? Porque é assim, não há almoços grátis, muito menos contratações milionárias como esta, sem contrapartida. Quais são as contrapartidas? Depois é isto. Tanto quanto sei, a SAD do Sporting está cotada na Bolsa. A Bolsa ainda não sabe nada, ou pelo menos não comunicou publicamente nada, como a lei impõe. Não, mas neste momento as ações do Sporting estão suspensas. As ações do Sporting já comunicou à CMVM que chegou a acordo com o Jorge Jesus. Mas em termos de operação financeira ainda não há nada... Agora, é preciso o resto da informação. Ainda não foi esclarecido. É preciso o resto da informação. De onde é que veio este dinheiro? Enfim, quando me disseram que o tema era este, eu fiz alguns telefonemas e me disseram, garantiram-me, que o dinheiro não vem do Álvaro Sobrinho, nem do Angola. O Sporting já emitiu um comunicado também a dizer isso, não é? Está, mas o que o Sporting diz aqui não é para ter em conta... São recursos financeiros próprios. Eles dizem aqui o Presidente há instantes, agora aqui... A informação que eu tenho é que isto vem dos chineses que compraram o Besi com o Sr. Ricciardi, daquela panóplia de gente muito ufana, que geriu o Besi, o grupo Besi e essa coisa... Bom, quer dizer, porquê este investimento? Quais as contrapartidas deste investimento? São as... querem... os chineses querem que o Sporting ganhe? Porquê? Ou querem eles ganhar? Como? O que é que está por trás disto? São tudo interrogações que eu faço agora e que espero que os próximos dias comecem a esclarecer. Em que são, de facto, questões importantes. Paulo Moraes, boa noite. De facto, bom, o futebol movimenta milhões e até por aquilo que está a acontecer agora com a FIFA, que não estou a dizer que tem aqui alguma coisa a ver com o Sporting, não tem, não é? Mas até por aquilo que está a acontecer com a FIFA, há aqui muitos milhões que o futebol movimenta que às vezes tem uma prevenência não muito boa. É que o futebol movimenta milhões de pessoas e milhões de euros, portanto, são muitos milhões. Os milhões de pessoas são uma forma de alienação geral, não é? No tempo da ditadura dizia-se que o Solazar queria as pessoas com fado de futebol e Fátima, e o facto é que hoje... Não cumpriu do povo, não é? Hoje não estamos muito diferentes, aliás, repararão que o Partido Socialista e o PSD e o CDS, a coligação, apresentaram os seus programas eleitorais há dois dias, e ninguém ligou absolutamente nada. É verdade que aquilo também não merecia muita atenção, porque são programas que não dizem quase nada. Mas o facto é que esta telenovela de Jorge Jesus Sporting Benfica, bem-avafá completamente, qualquer resto e discussão que houvesse sobre programas eleitorais, enfim, das duas forças, que provavelmente irão, uma delas pelo menos, aliás, só uma delas, ganhar as eleições legislativas. Portanto, esta movimentação de milhões de pessoas também não é novidade. Foi assim em Portugal, é noutros países, e o futebol de facto movimenta milhões, em particular, e o Benfica tem uma particularidade muito especial em Portugal, que é, no fundo, o clube que tem os adeptos que tem em Portugal, mas além disso quase todos os imigrantes daquela geração de 60 e os seus filhos são adeptos do Benfica, por condicionantes históricos, por isso o Benfica... Não, desculpe, interromper, porque o Benfica nos anos 70 ganhou dois campeonatos europeus, o campeão duas vezes seguidas, foi isso. Aliás, quem viaja minimamente pelo mundo, chega a Angola, chega a Moçambique, chega a Luxemburgo, chega a seja onde for o Benfica... Sim, o Benfica é o Zébio, não é? Tem uma projeção de facto global. Portanto, é uma tradição que vem dos anos 60, por isso o Benfica não é só um clube de futebol, é um clube de futebol que movimenta milhões em Portugal e representa uma parte daquilo que é Portugalidade no exterior. Acontece que nos últimos anos, além dos milhões de pessoas, apareceram os milhões de euros a confundir esta situação. E o facto é que hoje os adeptos ou os próprios sócios já não mandam verdadeiramente nos próprios clubes. Há 30 anos eram os sócios do Benfica, do Sporting e do Porto, que decidiam a vida dos clubes. Hoje, com a entrada das sociedades desportivas, deixou de ser assim. Mas justamente uma sociedade anónima desportiva que está cortada em bolsa, implica alguma transparência? Exatamente. Experiência absoluta na gestão, pelo menos dos três grandes, e de muitos outros, pelo menos dos três grandes. Esperar-se que esta perda, há uma perda de democracia interna, se quiser, porque os sócios deixam de mandar nos clubes completamente, e em particular no futebol, mas esperava-se como contrapartida houvesse um aumento de transparência. E isso para si não aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário. Nos últimos anos, em Portugal, os clubes meteram-se muito em negócios imobiliários, com o Euro 2004, que depois deu aquelas situações todas menos claras, nomeadamente o processo apito dourado e outras situações, em que basicamente, eu recordo que o processo apito dourado, passou na fase final para a opinião pública como sendo um caso de prostitutas servidas a árvores. Mas começou com negócios de imobiliário, não é? Absolutamente, mas numa fase inicial eram questões de urbanismo, obras públicas, etc. Ainda hoje ninguém percebe como é que um processo começa com essa dimensão, depois acaba por ser expurgado uma série de partes, e digamos a parte final, que era a parte mais limpa do processo, afinal eram os árvores e os prostitutos, era a parte mais limpa de todo aquele processo. E por isso, hoje, os cidadãos interrogam-se, que é, de onde é que vem tanto dinheiro? Como é que os clubes têm tanto dinheiro? Ainda por cima, como é que os clubes, dando prejuízo, eu vim ainda para cá a refletir no seguinte, a TAP dá lucro e não tem dinheiro. Os clubes dão prejuízo e têm dinheiro. É uma situação estranha em Portugal. É assim, no fundo, quem dá prejuízo, as entidades que passam a vida a dar prejuízos têm dinheiro. E nós sabemos bem que nos clubes, e aí há uma alienação global das massas, que é, os clubes podem estar depauperados, sem dinheiro, dá prejuízos imensos. Desde que ganhem um campeonato está tudo bem. Mas, quer dizer, a Marinha Pinto lançou aqui uma questão pertinente, que é, como é que se monta uma operação destas? Como é que um clube que há dois, três anos estava numa situação financeira muito complicada, de um momento para o outro, se pode dar ao luxo de investir 18 milhões por três anos num homem? Isto aconteceu em Inglaterra. Isto aconteceu em Inglaterra, aliás. Hoje, por exemplo, ao Manchester, dito de outra maneira, alguns clubes ingleses acabaram por ser adquiridos por milionários, e a maioria dos milionários vieram da onde? Da nova oligarquia russa, do dinheiro deste novo poder de Putin. Em Portugal pode-se estar a assistir a uma situação dessas, em que os clubes portugueses comecem a ser dominados, numa primeira fase de forma indireta, e depois saem os testes de ferro e aparecem os verdadeiros dados. Mas aí também surge a pergunta, doutor Paulo Moraes, porquê que capitalistas estrangeiros investem em clubes de futebol? Mas os clubes de futebol em tese, e não falando dos portugueses, podem ser uma máquina de lavar dinheiro em português? Ora, aí está, serão máquinas de lavar os clubes de futebol. Mas essa questão aqui agora... Onde é que, onde é, qual o interesse de um oligarca russo, uma uma, quer dizer, pode ser um capricho, conquistar, ter ali britânicos a aplaudi-lo, ou não sei... Mas, Paulo, o dinheiro, mesmo quando é muito, não se gasta em caprichos, pelo menos quem o ganhou, com algumas dificuldades que há em ganhar dinheiro, para alguns, para outros, se calhar não há tantas dificuldades. A não ser que seja um bom negócio. E depois aqui... Pode ser, de facto, um bom negócio se der lucro, não é? Não, mas é que não é. Nunca foi bom negócio para ninguém, a não ser para os jogadores. Porque eu vejo aqui, o Jorge, eu admito que um clube possa investir uma soma destas num jogador, em função da idade, em função do seu talento, em função de muitas variáveis, pode ser um investimento. E foi, tem sido investimento. Há pessoas que contratam, fazem contratações milionárias de jogadores, valorizam-no e ganham dinheiro. Mas também pode dar uma projeção e uma notoriedade global aos proprietários, por exemplo. Não vai vender Jorge Jesus. E oxalá, não sei, se daqui por meio ano não estaremos numa situação semelhante a esta, a discutir a saída do Jorge Jesus do Sporting, porque os resultados não correspondem, não correspondem... Às expectativas. Às expectativas. E ao investimento. E ao investimento. Porque é assim, eu faço investimento em função de resultados. Mas os clubes podem ser máquinas de ganhar dinheiro? É assim, podem ser máquinas de ganhar dinheiro, em termos de merchandising. Máquinas de gastar dinheiro? Não, mas é assim, nós temos... Com os ordenados que se pagam hoje, é máquinas de gastar dinheiro? Não, mas em termos mundiais, hoje o Manchester é uma sociedade mundial, quer dizer, vendo camisolas, na China, no Japão, nos Estados Unidos, o próprio Real Madrid tem uma marchandising global e aí pode ganhar muito dinheiro. E eu compreenderia, eu acho isto estranhíssimo. Eu ainda compreenderia que houvesse um estrangeiro qualquer a querer investir no Benfica justamente por aquilo que disse no início. Eu acho que é fácil vender camisolas do Benfica no mundo todo. Uma marca global, uma marca fortíssima, não é? O Sporting não. Eu acho isto bastante estranho, porque não percebo como é que numa lógica comercial normal alguém quer fazer um grande investimento no Sporting. Com todo o respeito, obviamente, pelos Sportingistas. O Sporting refere que são recursos financeiros próprios. Então andámos todos enganados no ano e nos organizamos. Referiu há pouco o Presidente do Sporting. Recursos financeiros. Eu espero que acabe a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários. Exatamente. Há aqui uma questão que é o Sporting ontem valorizou na Bolsa milhões. Milhões na Bolsa. E a questão que se coloca é como é que a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários deixou as ações em negociação tanto tempo depois de todas estas notícias. De facto, as ações do Sporting foram suspensas. Valorizou 3,6 milhões de euros até serem suspensas. Subiram quase 18% o valor das ações. Aliado, isto era uma questão que eu gostava de haver esclarecido, que é a CMVM suspendeu as ações, mas já depois de alguém ter ganho aí uns milhões bravos, entretanto. Alguém ganhou 3,6 milhões. Muitos alguém, ou alguns alguém, se é que se me permitem a expressão. Por isso eu acho isto estranhíssimo. Mas, enfim, a falta de transparência no futebol tem sido cíclica nos últimos anos. Eu acho que o Euro 2004 foi uma catástrofe. Porque, de facto, criou uma opacidade grande. Aliás, eu recordei aqui a semana passada. Os grandes campeões do Euro 2004 foi o trio Madail, Sócrates, Carlos Cruz. Enfim, cada um deles depois seguiu o caminho que se sabe. E eu acho que isto precisa de alguma clarificação. Diga uma coisa, Paulo. Tenham clareza. Há alguma analogia que se possa criar entre o ambiente da política com traições, acusações, contra-acusações, e este ambiente menos positivo, digamos assim, do futebol? Eu acho que é mais ao contrário. O grande mal de Portugal é que muita gente na política funciona como se estivesse no futebol. Porque, assim, haver conflitos entre dois clubes. Conflitos saudáveis, naturalmente, quando as equipas vão para um campo, os adeptos de cada uma querem ganhar, naturalmente. E há muita virilidade no jogo, eu não vejo aí qualquer problema. Acho normal que os adeptos de uma equipa queiram que a sua equipa ganhe. Inevitavelmente, passou a ganhar ou outro tem que perder. Isso é lei da vida. O que é mal em Portugal é que muita gente vai para a política com este tipo de tiques. Esse é que é o grande problema. Há paixão a mais e racionalidade a menos na política. Isso é, o futebol é paixão, o futebol é sensação. E na política também, porque a política está globalizada. Clube, está a clubites, entendeu? Mas estive aqui a fazer umas contas. É assim, 6 milhões de euros por ano, que é quanto Jorge Jesus poderá ganhar ou irá ganhar, bruto com prémios e tudo. 6 milhões. Uma pessoa que ganhe mil euros por mês, para ganhar essa quantia, precisa de 500 anos. São 500 anos, não é? Ora bem, a mil euros por mês, que já não é um ordenado, está acima da média nacional. Uma pessoa que o salário mínimo precisa de mil anos. Precisa de mil anos. Mas também gera milhões, não é? Ora bom, eu não sei. Também pode dar milhões. O trabalho deste homem, se correr bem, também pode dar milhões ao clube. Deixe-me dizer, a única coisa que esta operação para já deu foi ensuflar o ego, o Sportingista, deprimir, já havia aí benfiquistas, espinhadíssimos, o Jorge Jesus passou a besta. Eu sou benfiquista, como disse, e gosto de ver os jogos em minha casa, na tranquilidade, em minha casa, no meu sofá, com a televisão. Mas isto deixa-me perplexo. Porque, na verdade, onde é que há dinheiro para isto? Nós estamos de tanga. As pessoas estão a viver momentos de ilusão. Isto é a única coisa que este episódio traz, é notícias. Isto, notícias, estamos aí o dia todo a começar aqui na CMTV e, portanto, o país está todo... Isto, os jornais é só isto. Não esquecemos os programas eleitorais que já foram apresentados, os que vão ser apresentados, a política passou para o segundo lugar, a religião também, tudo... Isto é o circo romano, na sua expressão, mais, quase me aprecia dizer, mais absoluta, mais alienante, mais destrutiva, da racionalidade humana. Do racionalismo, da racionalidade do ser humano. Mas acha que Portugal é um caso isolado ou estes fenómenos são semelhantes? São semelhantes, mas adquirem maiores dimensões, não tanto pelo número de pessoas, em termos proporcionais, adquirem maiores dimensões em países como Portugal ou em países atrasados. O fenómeno das colobites existe em Inglaterra, existe na França, existe em muitos outros países. Não existe tanto em países com um grau avançado de socialização da vida e das necessidades, como são os países nórdicos, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia. Não existem estes fenómenos de degradação da consciência humana, estes fenómenos de alienação coletiva. Para si é um sinal de atraso? É uma manifestação, mais do que um sinal, é uma manifestação, é uma evidência do atraso de Portugal em muitas... Aliás, o Dr. Paulo Morao já falou, o anterior, o Estado Novo, era Fátima, Fado e futebol. Mais Fátima e futebol, a partir de certa altura, mais futebol até do que Fátima e Fado. Porque realmente o futebol recupera algumas das características mais genuínas do ser humano. O tribalismo primitivo está hoje nas claques, a necessidade da agressividade, do ganhar. A linguagem do futebol é uma linguagem militar, é uma linguagem do confronto, da vitória, da esmagar, até os comemos, é uma coisa absolutamente elevada ao superlativo do atraso. Muito rapidamente, estamos quase a terminar. Eu não vejo mal nenhum nisso. Mas acho que é um sinal de atraso esta... Não, as pessoas irem... Eu faço aqui uma declaração de interesses, ou de não interesses. Eu sou um adepto de futebol do Porto, do Futebol Clube do Porto, mas sou um adepto pouco militante. Vou de vez em quando ao futebol mais empurrado pelos meus filhos, propriamente por iniciativa própria. Mas o que é facto é que eu não vejo mal nenhum que as pessoas vão ao futebol, cada um defende a sua equipa, botem palmas, gritam, dizem uns palavrões, vêm-se embora, e isso é saudável. Vem mais aliviados, vem mais leves, vem mais lisos, conversão social. Exatamente. No Porto, no final, vão comer umas francesinhas, vêm umas cervejas, e foi um domingo bem passado. Eu isso não vejo mal, só vejo vantagem nisso. O problema é depois a dimensão social que isto adquire. Quando o futebol se entra pela parte do urbanismo, pela parte da gestão das cidades, pela parte da política... O atual Presidente da Câmara preparava-se para fazer uma oferta de não sei o que, ao Benfica. O Dr. Jó Sampaio, que foi um grande, enfim, à nossa escala, foi um bom Presidente da República, deu património dado ao Suporte e ao Benfica, que é uma ofensa aos lisboetas e uma ofensa aos portugueses. É um poder excessivo na opinião. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também por estar aqui convosco. O ponto final neste Fogo, o Contrafogo, e também neste Jornal, já a seguir, Mercado. Boa noite. 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 Tchau.